Olá, meninas e meninas, e bem-vindos de volta ao canal, e hoje eu vou te ensinar 10 palavras difíceis para pronunciar em inglês britânico e americano, então vem comigo. Eu vou fazer um sorteio assim que chegarmos em 2 mil inscritos no canal, então já me siga lá no meu Instagram, para ficar por dentro de todas as novidades. E eu também dou várias dicas no Instagram, praticamente todos os dias, dicas rápidas para você aprender inglês. A primeira palavrinha que nós vamos pronunciar é essa que está na tela. Como que você pronunciaria? Tenta falar aí. No inglês americano ficaria strawberry, strawberry. No britânico, strawberry, strawberry. A diferença é mínima, a diferença está mais no A, na primeira sílaba, que o A americano, ele é muito mais nasal do que o britânico. Eu tenho um vídeo falando sobre as diferenças principais em inglês britânico e americano, e eu vou deixar por aqui, em algum lugar da tela. Então, voltando ao assunto, o inglês americano, ele é muito mais nasal, então o straw fica com o som mais nasal, straw, straw, straw. Enquanto o britânico, o som, ele é mais concentrado nessa parte de baixo da boca, então ficaria straw, straw, strawberry, strawberry. E o E, ele não é muito pronunciado na palavra, strawberry, straw, enquanto no americano, strawberry, straw, berry. A segunda palavra significa tarefas domésticas. Em inglês americano, chores, chores. No britânico, quase não tem diferença, chores, chores. Os brasileiros tendem a pronunciar a palavra com o CH da mesma forma que a gente pronuncia no português. Ficaria chore, chore. Mas, na verdade, tem um Tzinho aí escondido nessa pronúncia, então o correto seria chores, chores. Mesma pronúncia também para chair, chair. É check. Terceira palavra tem CH, mas a pronúncia não é como a anterior. Essa palavra significa coral e no inglês americano ela é pronunciada como choir, 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 choir. A diferença principal está no R no final. O R, ele não é pronunciado com tanta firmeza como o americano. Ele é mais aberto, então ficaria a, a, enquanto o americano, ele enrola bastante essa língua aí e fica er, er, choir, 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 choir. A quarta palavrinha é essa daqui e eu te desafio a tentar pronunciar ela agora. A diferença do britânico e o americano é bem grande nessa palavra. E ela significa agenda ou o seu planejamento. Pronunciamos no inglês americano como schedule, schedule, schedule. Já no britânico, schedule, schedule. Quinta palavra que nós vamos pronunciar é esta daqui e pra mim é uma das mais difíceis do inglês que é scroll, scroll. Podemos separar ela em duas sílabas, scroll, scroll. O segredo aqui é você saber enrolar esse R, né, scroll, scroll, e pronunciar esse L com a língua lá no salaboca. O, o, então fica scroll, scroll. E no inglês britânico, scroll, 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 scroll. O R é menos pronunciado e o R, ele é suavizado. Sexta palavra é esta que tá na tela. Com certeza vocês já viram essa palavra, mas ela não se pronuncia como iron. Eu vou separar essa palavra em duas sílabas. I, earn. Porque a forma com que ela é falada realmente parece que são duas palavras diferentes. Mas quando você junta elas, fica iron. Iron. I, earn. Iron. Já no inglês britânico, iron. Iron. O R, de novo, é suavizado e quase não é pronunciado. Iron. Iron. A sétima palavra, também eu demorei um tempinho pra conseguir pronunciar essa palavra certinho. e ela vai precisar desse R enrolado aí e do L com a língua lá no céu da boca. Então, vou separar ela aqui em duas partes. Were. 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 Que tem a mesma pronúncia do word. Significa palavra. Essa palavra significa palavra. Word. E depois, a gente vai ter o som de L. Old. 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 Então, tentem primeiro pronunciar dessa forma. Separado. E depois você vai tentar juntar. Então, vai ficar... World. World. Enrola a linguinha. World. Nona palavra, que é girl. Girl. Você vai fazer a mesma coisa. Separa ela em duas partes. Girl. 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 Língua enrolada. Girl. L. L. Girl. Girl. Que significa garota. Já no inglês britânico, a palavra world vai ficar com o que? O R. Suavizado. Então, vai ficar world. World. Qual é que você não pronuncia esse R? E girl, praticamente a mesma coisa. Girl. 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 E nossa última palavra, décima palavra, é essa que tá aqui, que significa pensamento. Ou também ele pode ser o verbo think no passado, que é o verbo pensar. Eu tenho um vídeo falando sobre o som de TH no inglês. Nesta palavra, o som do TH é pronunciado com... Esse ventinho aí que sai da boca. Com a língua no meio dos dentes. Essa palavra vai ficar... Thought. Thought. No inglês americano. E thought. 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 No inglês britânico. É como se tivesse a pronúncia aqui embaixo. Então, o O, ele é muito mais fechado do que no americano, que é thought. Boca mais aberta. Thought. Enquanto no britânico, thought. Thought. Boca mais fechada. E é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo. Se tiver outras palavras também, difícil de pronunciar, coloca aqui. E eu vou responder todas as dúvidas no meu Instagram, no Stories. Então, já me segue lá. Deixa o seu like. And that's it, guys. See you on the next video. Bye. Bye. Tchau.